Música O Parlamento Nacional, os funcionários na Estudante Sira, atua, aprende, liam português. E a celebração no Mundial, liam português, o NB é mono e a loram lema fulano maio. O Parlamento Nacional, o Rússio é vice-presidente de comissão GQ, o NB trata assunto educação, juventude, cultura no cidadania, Gabriel Soares Ateten. Funcionário no Estudante Sira precisa aprende português, dá um documento oficial para que eu produzo liam portugueses no português. O português não vai dar lias oficial no timor- sequ Queensborough, nem dá o nome de Sabino State Sira, o NB é necessário usar o servício homal mesmo na realidade gramatical, não vai, o português não vai. Sempre utilizam. Tanto utilizam a portuguesas, eles falam que comparação. Nós talvez inclui as conversas com que eles estão no entanto. E eles estão no arquiteto. Também os portugueses. Também os outros, quando eles estão no entanto, eles estão no português. A gente está sempre no entanto. Para nós, eles estão no conversas de ver. As conversas estão lindas e vistas bonitas. Agora, os outros, eles estão no entanto. A gente precisa aprender de agilhantar e ler o estudante, funcionário e ler o cartão oficial para usar o português. Aprender o português, a teoria tem que praticar. A gente aprende da sala de aula, a gente está na 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 comunicação, a gente está na aula, 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 E a Constituição RDT, artigo São Luís Centolo, define como a balian oficial no Nacional Timor-Leste e Niedmaca, teto no português. Lourão Lima Fulham Mai oficialmente estabelece-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Romaldo Neves, Zaymiro Santos, GEMEN